Legal, Violada Sertaneiros, é canal 10 da nossa TV, né? Muito legal. Maurício Viana, pessoal, às vezes muitas pessoas querem saber se você canta também show, por exemplo, casamento, aniversário, reuniões, confraternizações, fala pra gente aí. Com certeza, com certeza. Ligou pra gente e a gente canta com certeza. Inclusive tem feito bastante eventos assim como festas em casamentos, né? E tem dado muito certo, o pessoal tem gostado do trabalho e fico muito feliz. E quero aproveitar, né? Você que vai se casar, pode ligar pra gente aí. É o DDD 1799736-0441 ou 99603-8606. Aí você já tem toda a sua equipe, tem o som também, já leva e faz o show. É isso aí, a gente combina tudo. Tá certo, é isso aí. Maurício Viana, na nossa TV, música. Mais uma aqui. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. O seu pensamento vai existir. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. Os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na imprensa, virá sentir o meu calor. Lá, que agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo na paz desse amor. Lá, como pode ser eles como nós viver assim? Eu ouvo por você, você por mim. E agora, tão distante, sem amor. E agora, tão distante, sem amor. Vá dormir, e sonre como nós dois no paraíso. De mãos dadas, caminhando no infinito. E pra sempre, desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na imprensa, virá sentir o meu calor. Lá, que agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo na paz desse amor. Oh, legal, hein? Maurício Viana, essa música, ela força um pouco a voz dela. É isso aí, mandar uma alta, rapaz. Pra mostrar que o cidadão tem capacidade de talento, né? Feito sarado, né? É isso aí, violada sertaneja. Estamos aqui com um grande cantor de muito talento, né? Maurício Viana, no canal 10 da nossa TV. Então, canta mais, Maurício. Depois nós bate mais papo. Vambora. Mais uma. Essa de minha autoria se chama Arrocha. Essa também tocou, meu. Essa tocou demais. Então, Arrocha, 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 quero ver tu rebolar, então, então. Arrocha, 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 vem com a gente arrochar. Arrocha, 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 arrocha. Arrocha, 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 arrocha. Ai, ela veio requebrando. E eu tô fazendo assim, e do jeito que eu tô afim, ela tá me provocando. Ela é muita tentação, aí não deu pra segurar Ela bola as estruturas, tá me levando a loucura E ela quer me arrochar, então, então, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Quero ver tu rebolar, então, então, arrocha Arrocha Arrocha, vem pra gente arrochar Eu chamei elas pra dançar Ela veio requebrando Me olhou fazendo assim, e do jeito que eu tô afim Ela tá me provocando Ela é muita tentação, aí não deu pra segurar Ela bola as estruturas, tá me levando a loucura E ela quer me arrochar, então, então, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, quero ver tu rebolar, então, então Arrocha, arrocha Arrocha, vem com a gente arrochar, então, então, arrocha 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 Arrocha, vem com a gente arrochar Essa é a do arrocha, hein? Maravilha! Maurício Viana, essa música também foi muito rodada de sucesso, né? Vixe Maria, essa moda aí, até hoje, né? É a mais pedida nos shows Que eu boto a mulherada em cima do palco pra arrochar mesmo Arrochar, né? É isso aí E, graças a Deus, essa música aí também Eu não tinha nem intenção de gravar Na verdade, eu fiz essa música pra... Pra um momento, um determinado momento do show É porque ela é uma música que inspira alegria também, né? O pessoal gosta da barra, da saga, da coisa toda, né? É isso aí, era só mesmo pra chamar o pessoal Pra brincar no palco, pra dançar, né? Tá certo Aí, o pessoal começou a pedir a música Que queria a música pra tocar Que queria a música pra ouvir no carro Tem a música que, às vezes, o próprio cantor acha que ela não vai decolar Mas ela acaba decolando melhor que outra Pois é Isso acontece, né? E as minhas loucuras que eu costumo fazer nos shows aí Brincando com o pessoal, né? Fazendo o pessoal participar cada vez mais dos meus shows E isso me deixa realmente feliz Isso pra mim é um oxigênio mesmo Quando a galera participa, quando a galera canta comigo Eu fico muito feliz E eu costumo fazer essas brincadeiras nos shows Pra deixar a galera mais à vontade E fazer com que quem foi pra balada, curtiu um show Possa se divertir, realmente É, realmente pra levar alegria pro povo Uma juventude que gosta muito, né? É isso aí E você como cantor também Você desde pequeno cantava Você disse que a tua mãe levava você pra cantar nas igrejas? Não sei Os terços, é isso? É isso aí E você inspirou em alguém? O que você inspirou assim? O que você gostava na época assim? Ah, Caetano, eu ouvi muita coisa boa, graças a Deus Desde pequenininho, né? Eu me lembro, quando eu tinha nove anos Eu escutei no rádio, tocando aquela música Com Pena Branca, né? Que ele gravou com Pena Branca e Chavantino Pena Branca e Chavantino Isso mesmo Pena Branca e Chavantino Ele gravou essa música com Uma versão com Milton Nascimento Debolhar o trigo Regolher cada bagulho do trigo Fojar do trigo Milagre do pão Descer para a cana Recolher a garrafa da cana Roubar da cana A doçura e o mel Selamos ar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão Isso é para matar a saudade, rapaz Isso aí, então, eu escutava muito Pena Branca e Chavantino Tonegui Tinoco Eu cresci ouvindo esse pessoal Naquela época também As duplas não tinham o apoio Que tem hoje, digamos assim A internet, as emissoras de rádio Só na época, né? Mas era rádio AM também, né? Ouvi muito Zezé de Camargo e Luciano Bruno e Marrom Estãozinho Chororó Essa turma toda E esse ano também foi um ano assim Meio conturbado, né? Maurício Vieira Porque nós perdemos aí O Cristiano Araújo O Zé Rico também Foi um ano assim A parte musical foi até um pouco triste também Com certeza Eu tenho até uma Uma história legal com o Zé Rico Porque Eu assim Como o Pena Branca e Chavantino Por exemplo Né? O início disso Eu cheguei em Brasília E recebi um convite É A gente recém chegado em Brasília Recebi um Ligaram pra mim Era o Luiz Rocha Do programa Brasil Caipira e tal Me ligou Querendo que eu Acabou Fiquei sabendo que você canta muito Quero ver se você canta mesmo É no meu programa Eu fui lá No programa dele Luiz Rocha, né? É E eu falei Uai Mas Vamos lá Não sei onde é que é não Mas vamos lá Cheguei lá, rapaz Me deparei O Zé Bulato Cassiano Estava o Pena Branca e Chavantino De Paulo e Paulino E eu falei Aí você falou Agora eu tô Pronto Agora Agora que eu mostro Se eu sou bom mesmo Eu não sou Porque eu cantar no meio desse povo Eu canto Eu passo a vergonha Já tinha fé Graças a Deus, rapaz Eu recebi Muitos elogios deles E assim também aconteceu Com o Zé Rico Quando eu me mudei Pro interior de São Paulo Tinha um show dele Aqui na festa do Pena Em Valentim Gentil E eu Jamais, né? Eu ouvia o Zé Rico Mas eu falei Só de longe Eu achava que Um dia eu chegaria perto do Zé Rico É verdade Era um grande astro da música E fui lá, rapaz Batei na porta lá Falei Deixa eu conhecer o Zé Rico Pelo amor de Deus E fui lá Tirei foto E como fã mesmo Como fã mesmo Admirador do trabalho dele E tive também a oportunidade De fazer um show Junto com o milionário Zé Rico Isso é muito bom No ano passado Em Votuporanga Então Fiquei muito feliz mesmo É uma emoção Pra gente Que vive da música sertaneja Que gosta da música sertaneja Tive uma emoção muito grande Estar ao lado Desses grandes nomes Desses ídolos mesmo De tanta gente E eu Como Qualquer outro ser humano E fã que sou Do milionário Zé Rico Fiquei muito feliz E também essa perda Irreparável Do Cristiano Araújo também Cristiano Araújo Um jovem cantor De muito sucesso também Com certeza É uma perda Muito grande Que tivemos Na música sertaneja É isso aí Isso é um pouco da história Do Maurício Viana Grande cantor do nosso Brasil Na carreira solo Que vai obter Muito sucesso Com certeza E está aqui com a gente Na violada sertaneja É isso aí Dando sequência Do nosso bate-papo Com o Maurício Viana Nós estávamos falando Do Zé Rico Então aproveita E canta uma música Em homenagem Ao saudoso Zé Rico Da dupla milionária José Rico Vambora Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar De esconder e procurar Mas eu nunca te acho Tô cansado Tô cansado desse jogo Seu Quem não quer mais te encontrar Sou eu Tô cruzando os meus braços Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasga o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais me ver Então não me vê Nenhuma esperança Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo E em 82 casou comigo Por isso exige Uma explicação Se sou eu Que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai Tomar a decisão Decida Se vai embora Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Compare de uma vez Pra show Pra show Instagram Se tiver Pode deixar Pra gente Beleza Galera aqui Quer baixar Minha música nova O amor da gente É só acessar É só acessar o meu site www.mauriciovianaoficial.com.br Também pelo Instagram Arroba www.mauriciovianaoficial.com.br 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 É tudo Maurício Viana Oficial Procurou lá Buscou no Facebook Maurício Viana Oficial Curte a minha página E você está concorrendo ainda A um Moto G novinho Pra galera E espero vocês lá A galera do Youtube Pode acessar minha música É só buscar lá O amor da gente Maurício Viana Tá lá, hein Vamos que vamos E é isso aí Também quero chamar a atenção Aqui dos prefeitos Pessoal que estão aí Promovendo as exposições Festa do Peão Pode levar o Maurício Viana Que tem talento Tem capacidade E vai ser aquele super show Pra vocês aí Obrigado Eu garanto Obrigado Tudo garante Vamos com mais música Com o amor da gente Eu te amo cada dia Amar Os momentos que passamos juntos O tempo não desfaz Como é bom acordar E ter você comigo aqui O amor da gente Nada pode destruir Não estamos juntos Tem mil e um motivos Pra sorrir Se afastar Só segundo a saudade É você aqui Você pode Procurar que não vai encontrar O amor assim O sentimento É chama acesa Que não quer se apagar A solidão Machuca o peito Faz o coração Sofrer de dor Então te peço Volta logo E vem me fazer feliz Meu amor Valeu galera do Canal 10 Vamos que vamos Eu te amo cada dia mais Nos momentos que passamos juntos O tempo não desfaz Como é bom acordar E ter você comigo aqui O amor da gente Nada pode destruir Quando estamos juntos Tem mil e um motivos Pra sorrir Se afastar Só segundo a saudade Que é você aqui Você pode Procurar que não vai encontrar O amor assim O sentimento É chama acesa Que não quer se apagar A solidão Machuca o peito Faz o coração Sofrer de dor Então te peço Volta logo E vem me fazer feliz Você pode Procurar que não vai encontrar O amor assim O sentimento É chama acesa Que não quer se apagar A solidão Machuca o peito Faz o coração Sofrer de dor Então te peço Volta logo E vem me fazer feliz Meu amor É legal É isso aí Violada Sertaneja Então vamos agradecendo A vinda do grande cantor Maurício Viana Aqui do Canal 10 É meu nome Caetano Souza Em nome do diretor Edner Branco E toda a equipe Da nossa TV Maurício Viana Desejamos a você Sucesso Que Deus ilumine você Nessa carreira E que você Realmente Obtenha o sucesso Que você tanto almeja Muito obrigado Pela sua vinda Ao Canal 10 Eu que tenho que agradecer A cada um de vocês Obrigado a toda a direção Do Canal 10 Amigo Ed Em você Caetano Obrigado demais Que Deus abençoe Ilumine a vida E o caminho De cada um de vocês Pessoal que está em casa Nos assistindo Aquele abraço De Maurício Viana E desejo tudo de bom Para cada um de vocês Muito obrigado Por todo o apoio Por todo o carinho Que vocês têm comigo Fiquem com Deus E até a próxima Com fé em Deus Valeu Valeu Segura aí Gente O Caetano de Souza Também está indo embora Então abraço a todos vocês Fiquem com Deus Obrigado por estar sempre com a gente Na violada sertaneja Abração Valeu Tchau Tchau Amável e admirável Amém Senhora da piedade Em duas mãos coloco minha vida No teu colo eu quero repousar Humilde e puro amor de mãos Olhar e por onde quer que eu vá Rumo ao encontro com o Pai A nossa vida vem abençoar Diante do teu altar Oh mãe Agora venho lhe pedir Piedade de nós Oh minha rainha Incomparável senhora Louvores a ti Em tuas mãos entrego as minhas preces Derrama as suas bênçãos sobre nós Ave Maria Derrama as suas bênçãos sobre nós E rogai por nós E rogai por nós Beijão gente E rogai por nós Gostou justamente E rogai por nós E rogai por nós E rogai por nós E rogai por nós